Incubação, transmissão, latência. São termos chatinhos, mas importantes para não ficarmos boiando ao ouvirmos falar de doenças que são contagiosas. Falando de vírus mais comuns e mais temidos, porque comuns, os vírus de infecções das vias aéreas superiores, como os das gripes, como você sabe que pegou antes de ter sintomas? Não sabe. Não sabe porque está no período de incubação. E a definição de incubação é justamente isso. Pegou, mas ainda não sabe. Ainda não apareceram os sintomas. É como estar grávida e ainda não ter tido nenhum sintoma da gravidez. Um filho fica incubado? Um vírus não é um ser vivo inteiro como um filho. É uma parte de uma parte de uma parte. É um material genético encapado. É como se se abrisse uma só das nossas células, se abrisse o seu núcleo, uma semente de um pêssego só que microscópica, e se retirasse uma pequena parte do que faz a célula se reproduzir, seu material genético. RNA, no caso das gripes e resfriados. Não o DNA, como no caso da herpes ou do HPV. Então, sendo tão ínfimos e tão dependentes de alguma célula para sobreviver, os vírus duram muito pouco fora de alguém. Por isso, suas estratégias é infectar logo esse alguém. Ou morrem. Não ficam por aí dando bobeira por muito tempo, como é mais característico das bactérias, que também tem período de incubação curto em vias aéreas, quase comparável ao dos vírus, na maioria das vezes. No caso dos vírus das gripes e resfriados, a média da incubação é de 1 a 3 dias. Período curto. Significa que, se você esteve perto de alguém espirrando e tossindo há mais de 3 a 5 dias, e ainda não teve nada, não terá nada mesmo daquela pessoa. Pois o seu teórico tempo de incubação já passou, e você não estava incubando nada, pois não pegou nada. Pelo menos daquela pessoa. Ah, mas 3 dias depois estive perto de outro gripado. Bom, conte novos 3 a 5 dias, mais ou menos. E assim por diante. Só não enlouqueça. Vírus mais escondidos, não esses do ar, podem ter períodos de incubação muito maiores. Uma verruga comum, doença benigna viral, pode levar até quase meio ano para aparecer após o contágio. Por exemplo, o contato com uma verruga de outra pessoa. Aí quase nunca tem como saber quem foi o culpado da transmissão. As hepatites ficam no meio do caminho, perto de um mês de incubação. A AIDS, ainda muito polêmica, pode na teoria levar mais de 10 anos para dar as caras. E a pessoa que está na incubação da gripe, ou seja, ainda sem sintomas, passa para as outras? Passa, mas passa com muito maior chance, muito pouco tempo antes de os sintomas aparecerem. Nesse momento é um perigoso inocente. E no início dos sintomas. É aí que se deve fugir um pouco desse contato, quando possível. É o chamado período de transmissão, quando uma pessoa transmite, ou passa, a infecção para outra. Não se preocupe que no final do vídeo daremos uma resumida para que fique mais claro. Após cerca de 5 dias de sintomas, quase nunca passa, pois as defesas imunológicas e o caminho para a resolução já fazem com que o convalescente, o paciente, o paciente que melhora, tenha muito pouco ou nenhum vírus para passar, uma pequena carga viral. Esse momento entre pegar o vírus e começar a transmitir é o que se chama de período de latência, um pouco menor então que o período de incubação. Então, de novo, grande carga viral, mais contagioso. Pouco tempo antes dos sintomas aparecerem, média de um dia, mesmo ainda sem sintoma nenhum, difícil de saber que está contagioso, até o início da resolução dos sintomas. Mais uma vez, obrigado. Obrigado.